Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês sabem, hoje Fortaleza e Flamengo se enfrentam. Fortaleza na frente do Flamengo, Fortaleza ainda sonhando se colocar nessa briga pelo título brasileiro, já que tem um confronto direto entre o Botafogo e Palmeiras, mas muita calma nessa hora. Não é um vídeo sobre Fortaleza, mas a gente vai analisar a escalação do Fortaleza pra gente entender um cenário. João Ricardo no gol, goleiro contratado pelo rival Ceará no ano que o Ceará foi rebaixado. Emmanuel Brits, jogador do Neon da Argentina, assim como Lucas Esquivel, um dos últimos colocados no Campeonato Argentino. Benjamin Kucevic, contratado do rebaixado Curitiba, Tite e o Eros Mancuso, que veio do Estudiantes de la Plata. Aí no meio do campo, a revelação Hércules, Matheus Rosseto e Emanuel Martínez, vindo do rebaixado América Mineiro. Na frente, Marim, Juan Martín Lutheiro e Moisés, que veio da Série B da Ponte Preta. A gente pode ir pro banco de reservas. A gente pode ir pro banco de reservas com toda a tranquilidade do mundo. Ainda não tem o banco de reservas, isso é uma prévia da escalação, beleza, ainda não tem o banco de reservas. Assim, eu achei que essa temporada ia ser muito esclarecedora em relação à montagem de elenco a partir do momento que a gente visse o exemplo do Fortaleza. O Fortaleza é um exemplo que se inspirou no Atlético. O Atlético tentou pegar um caminho inverso, percebeu que tava na contramão, tá tentando voltar pra esse caminho. E agora parece que o torcedor do Atlético não entendeu quais são as possibilidades que o Atlético tem na montagem de elenco. Olhar pra um Luiz Fernando, olhar pra um Hereda, olhar pra um Giovani, olhar pra um Rômulo, não é realmente trazer grandes reforços. Mas é fazer um elenco competitivo dentro das nossas possibilidades. Ah, Thiago, mas o Atlético é um time que lucra 1.2 bilhão e não sei quanto tempo. Mas, gente, vamos lá, vamos raciocinar com todo amor e carinho do mundo. O Atlético tem ali 1.2 bilhão de lucro em negociação. Mas você acha que o Atlético faz dinheiro ao ponto de não tocar nessa grana que ele faz em negociações? Você acha que o Atlético tem receita recorrente pra não utilizar essa verba de negociações em outras negociações, em folha salarial, em gastos mensais com CT, com arena, sabe? O Atlético tem 1.2 bilhão intacto. Nessa temporada a gente teve a maior folha salarial da história do clube. Nessa temporada a gente teve o maior salário da história do clube atlético paranense sendo pago por um profissional pro Cuca. A gente teve o maior salário de um treinador, óbvio. A gente teve o maior gasto em janela de transferência. E é um dos anos mais frustrantes da história do clube. Eu acho que o Fortaleza ensina um negócio que o Atlético não pode deixar de lado. Não é grana que vai definir que um clube que não consegue competir financeiramente com os principais clubes do Brasil vai chegar longe. Não é grana. É projeto esportivo. Por que o Fluminense chegou longe e ganhou a Libertadores? Porque dentro da ideia do Diniz, deu continuidade de 22 pra 23. Os jogadores compraram a ideia, você tinha um projeto esportivo ali. Você tinha muito conceito ali. E acabou que a partir desse conceito o Fluminense conseguiu se estabelecer numa posição de ser um time muito forte, muito competitivo dentro daquela ideia. E deu no que deu. O Fortaleza é a mesma coisa. Quanto mais eles mantêm o Voivoda, mais eles colhem os frutos. O Atlético é um time que eu vou te dizer, tem muito mais time que esse time do Fortaleza. Tem muito mais time que esse time do Fortaleza. Se você for parar pra pensar, puta, poucos seriam titulares do Atlético, do time titular hoje do Fortaleza, se a gente fosse comparar, se a gente fosse botar, por exemplo, o time do Fortaleza na mão do Lúcio e o time do Atlético na mão do Voivoda. Sabe? Pouquíssimos. Mas o time do Atlético é um time de cinco treinadores não é. E eu vou continuar insistindo nisso. O Atlético pode trazer cada nome especulado pra fazer um elenco homogêneo, pra fazer um elenco competitivo, pra fazer um elenco que tem uma ideia de jogo muito bem definida pelo Lúcio. Jogo de pressão, jogo de transições rápidas, jogo de ataque ao espaço. Todos os nomes que foram citados até agora, conversam com o modelo de jogo que o Lúcio traz pra gente, como o modelo que ele quer implementar no clube. Da mesma maneira que os jogadores do Fortaleza conversam com o modelo de jogo do Voivoda. Não dá pra gente viver uma ilusão que a gente vai montar um elenco compatível com o Atlético Mineiro. Não dá pra gente viver uma ilusão que a gente vai ter um elenco compatível ao Flamengo. Não dá pra gente viver uma ilusão que a gente vai ter um elenco compatível ao Corinthians, que seja. São folhas de 30, 35 milhões de reais por mês. O Atlético, eu volto a dizer, tem a sua maior folha salarial da história do clube quando alcança 9 milhões por mês. É uma folha que eu acho que já surpreende muito um clube que até pouco tempo atrás tinha uma folha salarial de 3 milhões por mês. Se você for pegar proporcionalmente nos últimos anos, talvez o Atlético seja o maior aumento de folha salarial do futebol brasileiro. A gente não pode olhar com a perspectiva do vizinho. A gente não pode olhar com a perspectiva do clube do ex. A gente não pode olhar com a perspectiva dos bilionários. A gente tem que olhar com a perspectiva de quem é compatível com a gente. E o Fortaleza dá uma aula nesse sentido. O Fortaleza dá um ensinamento muito claro. Querer competir por muito é legal. Você pode competir por muito com um elenco limitado. Você não pode competir com muito tendo 5 treinadores na temporada. Independente do que você queira. Seja se livrar do rebaixamento, seja ser campeão brasileiro. Então acaba sendo um sentimento de... O Atlético tá tentando fazer um conserto de rota. O Atlético tá tentando buscar um caminho que ele se perdeu. Ele se perdeu porque optou profissionais que não falavam a língua do clube. Ele se perdeu porque ele ignorou profissionais que sempre falaram a língua do clube. Mas assim... Que venha Hereda, que venha Romulo, que venha qualquer um. Qualquer uma forte, né? Mas que venha os jogadores que já mostraram potencial. Que vivem um bom momento dentro da sua realidade. Que são jogadores capazes e com vontade de competir. O Atlético precisa de um treinador. De uma boa ideia. De uma boa gestão de grupo. E de 30 personagens que querem abraçar essa ideia aí junto. Treinador, querendo ou não, a gente tem. Ideia, querendo ou não, a gente tem. Um bom vestiário, querendo ou não, a gente tem. Agora, só falta desses 30 profissionais. E óbvio. Eu não sou contra o Atlético que busque qualificação. E busque jogadores mais sólidos. Que busque mais certezas. E eu não acho que o Atlético vai se limitar a esse mercado só de apostas. Eu quero que o Atlético busque um Léo Godóia. Mesmo não tendo dado a resposta que eu imaginava. Um jogador que gera expectativa. Um jogador que já mostrou alguma coisa. Quero que o Atlético busque um mais treinador. Um jogador que estava no auge, no topo. Sabe? Mas eu quero também que a gente entenda a importância de... Os operários da bola e dos protagonistas. Dos jogadores mais relevantes e dos jogadores que vão buscar essa relevância. Vão buscar esse espaço dentro do elenco do Atlético. Beleza, meu povo? Então, assim... É... Fortaleza é um grande exemplo. Fortaleza é um grande exemplo. Não é porque a gente aí ascendeu tanto em questão de título quanto em questão financeira que a gente é compatível aos principais times do futebol brasileiro. A gente não é. Financeiramente a gente não é. Tá longe disso ainda. Valeu? Tamo junto. É nóis.